Expo Fácil, Cantanheta Cê Sábado à noite a tarde Vai começar Quero de dance, vou fazer Vamos dançar E vós à nossa volta Mais uma noite e 1969 Mais uma noite e explorar Para lembrar Au-au-au-au-au-au-au O-au-au-au-au O-au-au-au-au-au, ou-au-au-au-au O-au-au-au-au-au-au-au-au O-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au O-au-au-au-au Oeste noites eС Hugues Vamos lá! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Yeah, yeah, obrigado a todos Eu quero ouvir toda a gente, pode ser? Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado a todos Tchau Primeira vez em Cantanhedo, como é que correu o espetáculo? Correu muito bem, gostaste? Gostei Ainda bem, fico contente O que é que achaste do público de Cantanhedo? O público de Cantanhedo é muito bom É a primeira vez que venho aqui Acho que já vim aqui ver o meu pai e o meu irmão a cantar Mas é a primeira vez que venho cantar aqui E sinceramente diverti-me imenso E foi muito cheiro Sentiste-te em casa? Sim, sim O público entrou logo no concerto, o que é bom Porque há públicos mais complicados Em que só a partir da terceira ou quarta música Acabam por entrar Aqui acabaram por entrar logo E foi muito divertido Há muitas coisas que eu não faço normalmente Que acabei por fazer hoje sem querer E foi giro